Hoje acordei virado para o 5-3-2. Vamos jogar com essa tática nas duas contas, no Campeonato Nacional Português e no Modo Carreira. Mas no Modo Carreira jogamos contra um grandíssimo treinador, Medinas. O jogamos fora e ele tem o melhor plantel da liga. Ou o segundo melhor, não tenho a certeza. Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida. Temos conteúdos exclusivos para vocês. Maltinha, nós trazemos conteúdos do OSM diariamente até vocês. Só pedimos um like no vídeo. Ajuda-nos imenso. Nós vamos jogar então contra o Medinas. O Medinas está a fazer uma boa época. Ele teve uma sequência de jogos fora, tal como a gente ainda está a ter. E este é o primeiro jogo em casa dele, do campeonato. E provavelmente vai jogar em 4-3-3. Eu não usei espião, fiz a tática uma hora e meia antes do jogo. Mas meti um 5-3-2 bastante defensivo. A equipa dele é fortíssima, fortíssima, fortíssima. E a nossa também. Mas jogamos fora. Quem vai ganhar? Veremos. 5-3-2 para cima do Medinas. Logo se verá o resultado. Que comece o espetáculo. Ok. Arrancou. Começa então a partida. Estamos nos 5 minutos de jogo. Temos aqui uma lesão para nós. Porra, quem é que entrou? É o Eze. O Eze é bom ou não? Já não tenho a certeza se ele é bom jogador ou não. Mas falem que aos 6 minutos, aos 5 minutos, começar com uma lesão. Ontem começámos com uma expulsão. Ou antes de ontem. O Medinas muito mais forte. 3 remates a 0. Grande bola agora. Temos uma oportunidade para Enzo Pérez. Enzo Fernandes. E falha. Enzo Fernandes falha. E o jogo é manter-se 0-0. Defesa inacreditável do guarda-redes. Mais uma para nós. E é o golo, caraças! Porra, eu estava a ver. Quando não há... Isto é um spoiler do caraças. Quando não há comentários, a bola vai entrar. Eu não sei se quando há entra ou não. Mas quando não há, entra. Ih, agora mais uma oportunidade falhada. Eu, por acaso, queria ver se havia algum golo com o comentário ou não. Se não isto é um spoiler do caraças, eu tenho que mudar a velocidade disto. Deixem-me lá mudar para ver se muda isto. Para já não vou mudar que dá sorte. Mas amanhã vou tentar ver isto com outra velocidade. Ui! Um zero ao intervalo, maltinho. Isto é um grande resultado. Isto seria um milagre manter este resultado. Comece a segunda parte. Estamos a ser muito eficazes. Cartão amarelo. Eze. Caraças! Bora, bora. Mais um rematozinho. Aí é o golo. Fónix. Cá está esta porcaria do caraças. Fónix dos comentários. Ah, que raiva. Fónix. Aí, 2-1. Filha, caraças do Medinas. Que irritância. Que irritância. Deixem-me lá mudar a velocidade aqui no fim para uma vez de velocidade. Para ver os últimos 10 minutos. Para ver se... Fónix. Que raiva, malta. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Fónix. Perdemos a ganhar um 0. Ele foi dar a volta, fez a remontada. Deixem-me lá. Deixem-me lá pôr aqui na estatística. Fico mesmo com raiva disto, não é? Fónix. Isso é mesmo morrer na praia depois de estar a ganhar um 0 de tanto tempo. Ele jogou mesmo em 4-3-3 como se previa. 10 remates a 6. O Medinas jogou melhor que nós. Mas para quem está a ganhar até aos 63 minutos 1 a 0, é doloroso sofrer 2 golos em 9 minutos. Mas é futebol e a gente tem que aceitar isso. Fónix. Estou azul. Estou doente, estou doente, estou doente. Temos 100 milhões em caixa. Olha, 100 milhões shortinhos. E este gajo lesiona-se. Foi o nosso melhor jogador, malta. Lesionou-se um jogador de 119 para entrar um de 87 aos 5 minutos. É uma grande diferença. É uma gigante diferença. Graças, pá. Que raiva. Bem, vamos aos resultados. Bora lá. Temos o Mr. 0-1-0-1 a empatar a 1 contra o Vietudense. Medinas ganha contra nós. My Friend empata a 0 com a Dehaio. Anda Feated perde 3-0 com o Simões. Johnny perde 2-1 contra o Pai da Iris. O Pai da Iris tem resultados também muito interessantes fora de casa. Linic Telmo ganha 3-1 ao Liljip. Temos o Nuno Pinto a ganhar 3-0 à Rusilaine. Que continua em 4-3-3, Rusilaine. Não, o Rusilaine já mudou para 5-3-2. E agora, vejam bem. Muito melhor este jogo. 6 remates a 4. Game 9 over 1 ganha 1-0 contra o João Dias. João Chupina ganha 2-0 ao Peixoto. Muitas vitórias em casa. Zé Gallo também a ganhar contra Phil Strike. Zé Tigreza a perder em casa com o Tigre. Zé Tigreza aqui a perder terreno na liderança. A usar uma tática estranha em 1-3-3-2-2. Daqui a nada temos evento de transferências. Estrilha a ganhar também ao Pablo Soleiro. E temos o Cascão a ganhar ao Nemtentes. E o CPN a ganhar 3-1 ao Caio. Muito interessante. Caio vai sair da liderança para o Cascão. Cascão a subir pela primeira vez a líder da liga. Portanto, o Caio agora vai entrar numa espiral de jogos fora. Que vai ser complicadíssima para ele. Nós, infelizmente, não conseguimos. E que malta. Imaginem que a gente tinha ganho, caraças. Não há seus no futebol. Tínhamos 24 pontos com 12 jogos fora. Estávamos brutais, caraças, no campeonato. E assim não estamos. Ai, que raiva. Mas pronto, temos de aceitar. Cascão sobe à liderança. Caio para 2º. Estrilho, 3º lugar. Nemtentes, 4º. Nuno Pinto, 5º. Viatudense, 6º. Nós em 7º. Por aí fora. Temos Simões aqui também com 20 pontos. Mais CPN e Zé Gallo. Zé Tigreza mais abaixo. Game Nova Varun está em boa forma. Phil Strike também. Isto é muito equilíbrio. Medinas aqui com 18 pontos. E por aí fora até chegámos aos últimos lugares. Peixoto com 1 ponto. Rosiline com 1 ponto. São os treinadores que fizeram até agora menos pontos. O Andafita tem 5 a completar o pódio do fim. Quanto ao valor de plantel, CPN é o melhor plantel. Medinas é o 2º. Nós somos os 3º. Temos 100 milhões guardados. Mas ainda não conseguimos comprar o defesa esquerda que queremos. Cascão também muitíssimo bem na evolução de plantel. E agora o evento de transferências quando aparecer na terça-feira, se não me engano. Não sei se estou a fazer bem as contas. Sim, acho que é terça. Vai mudar tudo. A gente vai ter que fazer uma equipa nova. Portanto, vamos ter que estar muito atentos ao mercado de transferências para tentar comprar e vender bastante jogadores. Temos o estádio a ver se passa para nível 2, mas ainda está demorado. E é assim. Próximo adversário. Via Tudense. E reparem, ele não podia estar numa melhor forma. Vai com 5 jogos sem perder, pelo menos. 3 deles a ganhar. Via Tudense sobe e está em 6º. Passou-nos à frente. Nós estávamos em 5º. O Nuno Pinto e o Via Tudense passam-nos. E o Via Tudense tem 22. Portanto, convinha não deixá-lo fugir. É o nosso último jogo fora de casa. Certo? Certo. Último jogo oficialmente fora de casa até pelo menos à jornada... Portanto, até ao dia 45. Portanto, vamos ter 20 e tal jogos na nossa própria casa. Fora os da taça, que são em campo neutro. Mas jogos de campeonato, vamos ter muitos jogos em casa. Vamos fazê-los todos, menos um. O último depois é na última jornada, contra o Racing. Mas vamos ter aqui uma sequência grande e difícil de jogos em casa. Depois temos outra de jogos fora. Isto é muito imprevisível. Nós, para sermos campeões, temos de obrigatoriamente estar em primeiro quando acabar esta sequência. Para podermos sonhar em ser campeões. Quando acabar esta sequência de jogos em casa, convém pelo menos estarmos em primeiro. Para depois enfrentar a sequência de jogos de fora, onde a gente perde sempre muitos pontos. Mesmo agora, correndo bem com os estádios ainda pouco evoluídos, nós fizemos em 12 jogos 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Muitíssimo bem, atenção. Hoje podíamos ter conseguido mais qualquer coisa se tivéssemos um bocadinho de sorte na eficácia do adversário deles na segunda parte. E também na expulsão do nosso melhor jogador aos 5 minutos. Podia ter corrido diferente, mas a gente não sabe como é que iria correr. Ora bem, no campeonato nacional também repetimos pela primeira vez o 5-3-2. É a primeira vez que vamos jogar com esta tática no nacional. O Ribeiro joga em casa. Era muito importante hoje não perder, porque se perdermos hoje... Nem quer pensar. Caraça, jogou o nosso. Porra, malta. Vamos fazer o mesmo no modo carreira? Eu nem consigo olhar. Que nervos. Que vitória! Porra, fomos buscar porcaria da vitória fora. Bem, estávamos mesmo a precisar. Um abraço para o Ribeiro. Não sei se tive sorte ou não. Tive sorte. Ganhámos esta porcaria com a porcaria do 5-3-2. Caraças. Três pontos para a nossa equipa. Estamos praticamente na final. Na final, não. Na próxima fase. Subimos ao primeiro lugar, porra. Caraças. Estamos muito mais descansados agora. Ufa. Lembro que passam 5 treinadores. Estamos neste momento com mais 4 pontos. Portanto, são muitos pontos. 4 pontos. Portanto, teríamos que perder os próximos 4 jogos. Estamos praticamente na fase seguinte. Grande campeonato que fizemos. Boa. Ganhámos ao Ribeiro que tinha praticamente os mesmos pontos que nós. Grande vitória que fizemos hoje. Muito bem. Para mim é muito importante, malta, seguir em frente neste campeonato nacional. Porquê? Porque é a principal competição individual em Portugal. Também há o campeonato nacional do Brasil. Mas este nacional português leva muito mais gente. São quase 500 treinadores. Esta é a primeira fase. São vários treinadores competentíssimos. Divididos em 12 ligas. 12 ligas? Não, desculpem. Ligas de 12 equipas. O número de ligas são bastantes. Diria que são... Para aí umas 40 ligas. Não sei ao certo. Mas diria para aí umas 40. Devem ser para aí umas 36, 37 ligas. Por aí. Mais coisa, menos coisa. Também não são 500 treinadores. São para aí 460. Uma coisa assim. Portanto, diria para aí umas 36 ligas. Não sei se são, mas diria que são. Passa 5 treinadores em cada fase e os melhores sextos. Com o stand em primeira, a 18ª jornada, passaria preciso quase um milagre para nos tirar daqui. Também não estou a contar perder os próximos 4 jogos, não é? Calma. Mas pronto. Estamos a fazer uma boa campanha. Este é o outro canal. Deixa-me mudar de conta. Ora bem, maltinha. Vamos aqui ao episodiozinho de ontem. Isto já devia estar preparado. Desculpem lá, mas pronto. Vamos aqui ao episodiozinho de ontem. É o episódio de 12. Ler os vossos comentários. O nosso amigo Eduardo diz. Os meus parabéns, Santana. Não sabia que iria ser papai. Tudo bom com você e para a sua família que venha com saúde. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo apoio. O Alexandre diz. Chutasse do Bruno Fernandes por Portugal contra a Islândia. Ainda nem vi o jogo. Não estive em casa. Cheguei a casa há pouco. Vim já gravar. Ainda nem vi o resumo. Tenho que ver o resumo. Mas também era um jogo amigável, praticamente. Estou assistindo e vendo como a Islândia marca o estilo de zero pressão no OSM. Todos os 11 dentro da pequena área. O Bruno Fernandes viu o chute, o remate, de fora a maneira de furar esse bloqueio. Jogador muito inteligente. Santana, você prefere Bernardo Silva ou Bruno Fernandes do United? Qual você acha que tem mais qualidade técnica? E qual você escolheria para o seu time se você fosse um treinador de futebol real? São perguntas polémicas, malta. Principalmente depois do Bruno Fernandes fazer um bom jogo. Eu prefiro o Bernardo Silva. Para mim o Bernardo Silva é e sempre será o melhor jogador do Manchester City. E o Manchester City para mim é a melhor equipa do City. É a melhor equipa do mundo, atualmente. Portanto, se o Bernardo Silva é o melhor jogador da melhor equipa do mundo, acho que está tudo dito. Eu sei que isso é polémico porque há muitas pessoas que adoram o De Bruyne e, como é óbvio, eu também gosto. O De Bruyne é um jogador mais do estilo do Bruno Fernandes. É capaz de ser um bocadinho melhor, mas é mais a esse estilo. O Bernardo é um jogador diferenciado. Portanto, não há jogadores parecidos ao Bernardo. Portanto, o mais que podíamos dizer era o Messi. Mas o Bernardo não está ao nível do Messi, como é óbvio. Mas, para o estilo de jogo do City, o Bernardo é o jogador mais importante. E o Guardiola refere isso muitas vezes. Ele é um líder do balneário, dá-se muito bem com as pessoas. Quanto ao Bruno Fernandes, é um jogador mais difícil a nível de balneário. Apesar dele ser também muitíssimo influente no balneário, porque ele tem essa personalidade, é uma personalidade que envolve as pessoas. Ele não é, a nível humano, não estou a dizer que ele é má pessoa, mas, a nível humano, ele tem mais dificuldades em compreender os outros. Portanto, não fala de forma adequada com os outros e, às vezes, isso gera conflitos no balneário. A forma como ele, às vezes, reclama com os colegas de equipa não se faz. O Félix também tem um bocado esse problema. E isso gera alguns problemas. Portanto, eu, na minha equipa, preferia ter o Bernardo. Agora, o Bruno Fernandes tem mais golo que o Bernardo. Mas o Bernardo, sabendo utilizá-lo, e os selecionadores nacionais normalmente não sabem utilizar o Bernardo. A verdade é essa. Ele é um jogador que pauta o ritmo de jogo. Ele é que tem que decidir o ritmo de jogo sozinho. Portanto, ele não está a jogar da maneira correta na seleção. Mas, para mim, eu prefiro o Bernardo. O Bernardo é polémico, porque são dois ótimos jogadores, mas o Bernardo está a um nível acima. A todos os níveis, não é? Até a nível coletivo, a nível de títulos, a nível disso tudo, o Bernardo está muito acima. Ele, quando jogava no Mónaco, para mim, ele era o melhor jogador do Mónaco. Eu sempre disse isto. Sempre, sempre disse isto. Desde que ele foi para lá, desde o primeiro jogo, que eu já o acompanhava, ele era o melhor jogador do Mónaco. O Mbappé, para mim, não estava ao nível dele. Portanto, dá para perceber a maneira como eu vejo o futebol. Agora, este gajo é estúpido. Epá, eu vejo o futebol desta forma. E o Guardiola também viu, não é? Não é que se ele tivesse dinheiro para comprar o Mbappé, não o comprava. Certamente comprava. Mas o Bernardo era um jogador diferenciado e muitas vezes, ou quase sempre, é desvalorizado. Mas pronto, é um jogador que... Enfim, não vou estar a dizer mais, senão ainda é pior. Mas entre ele e o Bruno Fernandes, eu prefiro o Bernardo Silva. Mas é discutível. Atenção que eu, quando o Bernardo Silva foi para o City, eu disse, neste momento, o Bernardo Silva é o melhor jogador do City. E já lá estava o da Bruno. Eu disse isto a várias pessoas. E toda a gente, o da Bruno, o da Bruno é que é o melhor jogador. O Bernardo é suplente, é suplente, não sei o quê. Mas ao tempo que ele lá está, as coisas vão dando razão. As coisas vão naturalmente tendo razão. Mas o da Bruno é um jogador com outro tipo também de Marting, etc. Mas é um ótimo jogador. É um jogador extraordinário em termos de pancada na bola, isso tudo. Ah, em termos técnicos, que foi a pergunta, é assim, o Bernardo Silva está... Em termos técnicos, é o melhor que há no mundo. Não há... Em termos técnicos, portanto, é técnica pura, não é? Não estou a falar apenas do dribble. O domínio de bola, o primeiro toque, isso está acima do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes também tem uma boa técnica. Mas o Bernardo Silva está acima, portanto, a nível técnico. O Bruno Fernandes é melhor a nível de remate, de visão de jogo. O Bruno Fernandes está um bocadinho acima do Bernardo. A nível do remate está bastante acima. Simas, 1-1-2-9. Boa, Santana, não estás só ofensivo nas táticas, mas também estás ofensivo na vida real. Vai ser um excelente pai, Santana. Obrigado aqui ao Simas, 1-1-1-1-2-9. Um abraço, obrigado. O João Oliveira Baga diz... Sim, a maneira como vemos a simulação do jogo mudou. No início pensava que era um bug, mas afinal veio para ficar. Mas como tu falaste acima, fica mais previsível de saber quando há golos. Devia melhorar isso, é verdade. Isso está a fazer um ganda spoiler e hoje é que eu reparei nisso bem. Já vi que o mês de Março vai ser em grande para ti, amigo Santana. Muitos parabéns. Atenção, eu vou ser pai em Janeiro, não vai ser em Março. Em Março vai acontecer outra coisa, que é a campanha política. E eu trabalho em política, portanto vão ser meses duríssimos. Não só por ser pai, mas a nível profissional também. E depois temos os dois canais a bombar. Obras cá em casa, isto é sempre umas atrás das outras. Felizmente o mestrado já despachei. Boa, Santana, queria dar os parabéns ao Caio por ter caído para qualquer... Podia ter caído para qualquer um dos lados. Atenção, o CPN ganhou hoje ao Caio, que era líder. Foi um grande jogo de ambos. Agora pego uma sequência de jogos fora a ver se consigo fazer alguns pontos. Continuação de ótimo trabalho e boa sorte a todos. O nosso amigo Caio dá os passobens e pronto. Sai derrotado deste confronto. O nosso amigo Chico, o Francisco Maia, diz-nos... Boa, Santana, só para te fazer sentir melhor. Não és o único que padece da maldição dos últimos classificados do CN. Eu também vou lá e não lhes ganho. Sou o hospital que lhes dá pontos. Grande abraço. Sem emoção não tem graça, é verdade. Mas é uma coincidência inacreditável. Mas não é só desta liga. Eu em quase todas as ligas de campeonatos nacionais e regionais, sempre que jogo com o último, perco o jogo. É quase sempre, é quase sempre. É trigo limpo. Por acaso não sei se... Eu ia jogar contra o Nortadas, não ia? É agora. Agora é que eu vou jogar com o Nortadas, que está em último. Portanto, é quase trigo limpo que vou perder. Eu pensava que até era hoje que jogava com o Nortadas, mas não, é amanhã. É quase trigo limpo. E eu estou em primeira, atenção. E perco pontos duas vezes contra quem está em último. Derrotas, empatos e etc. O Duarte diz... Boa Santana, o que achas de fazeres um vídeo para as táticas meta a ensinar a jogar o 4-2-4? Quando começar a tua série de jogos em casa, vais começar a ser cada vez mais candidato ao título. Fica aqui dito. É isso mesmo, Duarte. Precisamos muito das vitórias. Mas atenção. Se as vitórias não tiverem a aparecer nos jogos em casa, vai ser muito difícil também ganhar. Porque a gente vem de uma espiral negativa de jogos fora. Não é fácil. O Jonathan Santana diz... Boa Santana, 5-2-3. Continua sendo uma tática boa para combater o 4-3-3-A ou B? Claro que sim. Claro que continua. Não sei, mas a 5-2-3-A, eu digo sim. Sim, continua. São táticas bastante boas. Táticas de contra-ataque são sempre fortes. Contra táticas mais ofensivas. Saludos desde a Argentina, Santana. Grande abraço para a Argentina. Um país muito interessante. Eu gostava de visitar a Argentina. O Gubala diz... Salve Santana, se meu elenco não tiver capitão com mais de 30 anos, irá atrapalhar muito nos resultados. Epá, tem sempre uma influenciazinha, mas pronto. Deixando a pergunta mais completa. É necessário ter somente um jogador com mais de 30 anos? Ou é preciso mais? Não. Eu não sei agora a idade de cor, eu já soube, mas... Tens que ter pelo menos 4 ou 5 jogadores. Agora não sei de cor o número. Com mais de 26 anos. Portanto, acho que é esse. Ou 26 ou 24. Portanto, são 5 ou 6 jogadores com mais de 26 anos. Isso é obrigatório para não aparecer lá a mensagem. Tens uma equipa demasiado jovem. Portanto, às vezes aparece se tiveres uma equipa toda jovem. Mas o capitão em si deve ter sempre mais de 30 anos. E devem escolher o jogador mais velho da equipa. Há quem goste de escolher o melhor jogador. Mas, na minha opinião, a forma mais eficaz é como eu estou a dizer. Santana, ontem aconteceu novamente aquilo que falei. Coloquei capitão, o jogador mais velho, 35 anos. Mesmo ele tendo o overall de 80. No meio de jovens de 90. O comentarista foi e reclamou. Ele não era o capitão ideal. Mas quando eu coloco um jovem com maior overall, nunca há reclamações. Mas comigo acontece ao contrário, Alexandre. Eu estou a achar estranho. Eu estou a achar estranho. No meu OSM acontece sempre ao contrário. E pronto. E é uma coisa que eu já dou como adquirido. É uma informação que eu dou como adquirido. Santana, o Peixoto e a Rosilene não estão ativos. Aceita o meu pedido para ir para a liga. O meu nome é Rafa Fernandes. Um forte abraço. Deixem-me ver se estão ativos ou não. Porque eu não posso ter treinadores inativos. Não, ninguém está inativo. Portanto, a pessoa que foi há mais tempo ao jogo foi o Pinto Man. Foi ao jogo há 4 horas. Portanto, não temos ninguém inativo. O caso da Rosilene já veio ao jogo há... Porquê que eu não consigo... Eu só consigo ver estes treinadores por aqui. Eu não sei porquê. Ah, eu estou no campeonato nacional. Desculpem, malta. Tenho que ir aqui ao modo carreira. Perem lá. Portanto, deixem-me ver se temos alguém inativo. Não dá. O Peixoto está de facto inativo. Um dia. De resto, temos todos inativos. Mas o Peixoto está um dia inativo. Só a partir dos 3 dias é que vai-me aparecer aqui a opção de uma cruz. Ok? Ele tem que estar 3 dias inativos para eu poder expulsar. Senão, não consigo de marina nenhuma. Espero que o Peixoto ou volte a estar ativo. Ou desista. Ou então deixe-se ficar inativo para eu poder expulsá-lo daqui a 2 dias. Senão eu não consigo expulsá-lo, ok? Mas eu não gosto de ter treinadores inativos no modo carreira. E dá para perceber que para além do Peixoto, o jogador que foi há mais tempo foi há 3 horas. Portanto, está tudo muito, muito ativo e concentrado na liga. É isso que a gente quer para ter uma super liga, super competitiva como está até ao momento. Cascão a liderar. Malta, um abraço. Ah não, falta ler um comentário, não é? Este comentário já disse. Primeiro aqui o Felipe Santos. Um abraço a todos, maltinha. Vemos então no próximo episódio à Hora do Costume. Obrigado a todos pelo vosso apoio. E é isto, malta. Amanhã à mesma hora há mais. Temos jogo fora. O último jogo fora. Era importante não sair derrotados amanhã, malta. Um abraço. Até amanhã.